Rua 20, Parque Mão Santa, Zona Leste da capital do estado do Piauí. Aqui uma praça para as pessoas se divertirem. E nesta praça, ela acontece nos finais de semana, uma feira livre, de onde você compra tudo. Mas o que aconteceu aqui foi exatamente um homicídio. Um homem de apenas 18 anos, de nome Lucas Antônio Ribeiro da Silva, ele foi assassinado exatamente aqui, no local onde nossa equipe está chegando. É possível a gente ver no local onde ele caiu, marcas de sangue. Foi aí onde Lucas caiu já sem vida. Ele foi esfaqueado e também sofreu alguns disparos de arma de fogo. Ele trabalhava exatamente aqui nesta obra. E quando encerrava o expediente, dois homens chegaram em uma moto e aí começaram a atirar e a esfaquear Lucas. Com detalhe, todas as pessoas que conversamos, que conheciam Lucas, um menino bom. Para a polícia, quem realmente era Lucas. A família diz que ele não fumava, que ele não bebia, que não exava um tropecento. Contudo, outras testemunhas entrevistadas pela equipe de atendimento ao local de crime informou que ele, até pouco tempo, vivia numa amizade com traficantes da região e roubadores. Mas, contudo, agora ele tinha se saído e estava trabalhando, como realmente ele estava trabalhando na limpeza lá de uma obra. E também que há outra informação que ele estava tendo um namoro com a moça lá, que era irmã de um indivíduo que não aceitava. E temos outras informações. O que eu quero lhe dizer é que nós já temos o nome dos quatro indivíduos que provavelmente, supostamente, agiram e tiraram a vida dele. Ele recebeu dois disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no ombro esquerdo e também doze facadas. Depois que ele caiu, eles começaram a esfaquear ele e a chutar o rosto do rapaz. Nós estamos com esse nome, já foi distribuído para o delegado responsável pela área e acreditamos que nas próximas horas nós estamos com esse caso elucidado. A entrevista com o delegado Barita na lente, então na tela da TV Antena.